Hoje nós vamos falar sobre gestão da inovação e o que é mais importante você saber, por onde é que eu começo, como é que eu vou implantar a inovação e como é que eu vou gerenciar isso. O nosso processo, esse aqui é um processo que eu já implantei em várias empresas, implantei, obtive sucesso, obtive muito êxito com esse tipo de processo. Então assim, se você anotar aí, é bom você pegar uma canetinha de papel e anotar. Mas enfim, como é que você vai implantar a inovação? Primeiro passo para você implantar a inovação, você precisa desenvolver a cultura da inovação. Você precisa desenvolver essa cultura dentro da sua empresa. E como é que você faz isso? Cara, incentivando as pessoas a darem sugestões de melhorias, incentivando os seus colaboradores a darem boas ideias, coisas que eles podem sugerir para melhorar o desempenho do seu negócio, da área deles ali. Seus colaboradores são os caras que mais entendem daquela área onde ele trabalha, mais do que você. O cara que está lá o dia inteiro fazendo aquela operação, ele faz melhor do que você e ele entende melhor do que você. É a pessoa ideal para dar a sugestão do que melhorar. Então, incentive essa cultura, mostre entusiasmo pela cultura da inovação. Premie as pessoas pelas boas ideias. Premie as pessoas quando elas trouxerem ideias que melhoraram o desempenho da sua empresa. Então, desenvolver essa cultura é o primeiro passo. Segundo passo. Essa metodologia, só para ficar claro, é uma metodologia que eu já aplico há muitos anos. Esses três passos aqui, eu já aplico há muitos anos e trouxe muito resultado. Felizmente, para a nossa felicidade, para o nosso orgulho, trouxe muito resultado para muitas empresas. Então, vamos lá. Criar uma rotina de planejamento participativo da inovação. O que é isso? Criar uma rotina de planejamento participativo. Cara, você tem uma rotina de conversas sobre inovação em cada área da sua empresa. O que eu chamo de conversa? Porque isso pode ser simplesmente uma reunião semanal. Se a sua empresa é um pouco maior e você tem já definido a sua área comercial, a sua área de gestão de pessoas, a sua área de operações, a sua área de gestão financeira. Se você já tem essas quatro áreas bem definidas, reúna pessoas para tratarem especificamente dos problemas ou das possibilidades de melhoria em cada uma dessas áreas. Você pode fazer isso em reuniões periódicas, semanais. Toda semana, três pessoas, ali um conselho, se reúnem para discutir só as questões da área comercial. Toda semana, outras três pessoas, você e mais alguém lá, se reúnem para discutir as questões da gestão financeira. E assim, para a operação e assim para o seu RH, para a área de pessoas. Como é que você pode melhorar ali a sua gestão de pessoas. Na hora que você cria isso, você cria uma rotina em que as pessoas estão o tempo inteiro pensando em melhorias para o seu negócio. E é natural que quando alguma ideia boa surja, ali já se crie um clima mais favorável para colocar ela em prática. E quando você coloca ela em prática, ela vai naturalmente trazer os resultados. E assim que essas melhorias forem trazendo os resultados, você recompensa as pessoas, você premia as pessoas, divida com elas, dê um feedback positivo para as suas pessoas. Isso já seria uma inovação por si só. O simples fato de você fazer reuniões, não apenas para reclamar da equipe, para questionar um resultado ruim, ou para dar bronca em alguém, fazer reuniões para dar resultados positivos, para comemorar, celebrar os resultados positivos. Você compra lá um salgadinho, um centro de salgados, um refrigerante, uma coisa, sei lá qual é o nível que você quer tratar essa questão, não sei também qual é a sua empresa, mas faz lá um coffee break de vez em quando lá para celebrar os números do seu negócio, ou alguma melhoria que a equipe sugeriu e que realmente trouxe algum resultado. Faça isso que você vai ter muito resultado e você consegue estimular a cultura da inovação fazendo esse tipo de atividade, transformando isso numa rotina, tendo isso realmente como um processo regular dentro da sua empresa. Reuniões periódicas, semanais para discutir sugestões de melhorias de cada uma das áreas da minha empresa. Bote as pessoas certas de cada área. É para tratar de conservação e limpeza? Bote o pessoal da conservação e limpeza dentro da reunião para dar a sugestão deles. Se a discussão é sobre gestão financeira, pegue lá o seu expert em gestão financeira e bote o cara lá para dizer o que ele acha que está acontecendo de problema ali, que pode ser melhorado. E assim para a área de atendimento ao cliente, para a área de marketing, para a área comercial, vendas, produtivo, enfim, todas as áreas. Tenha reuniões periódicas e você vai ver como isso vai gerar realmente uma transformação no seu negócio. Vai realmente conduzir você a um processo de melhoria contínua. Beleza? Terceiro ponto aqui também importante. Envolver as pessoas no processo de execução e avaliação de desempenho da inovação. Como é que você envolve as pessoas e por que é importante envolver as pessoas? Primeiro ponto. As pessoas se dedicam mais a fazer aquilo em que elas acreditam. Uma coisa que elas tenham dado como sugestão, elas se comprometem mais em realizar. Esse cara vai fazer de tudo para confirmar que ele estava certo. Ele vai fazer de tudo para poder provar que ele estava certo. Ele vai dar mais energia no trabalho dele para mostrar. Olha, eu não te disse que isso aqui dava certo. Se você tivesse comprado, está vendo como funcionou? O cara se engaja mais. Então, quando você implanta inovações na sua empresa, que as pessoas sugeriram, que as pessoas trouxeram para você, você consegue um resultado muito melhor. Porque a pessoa se envolve mais e ela quer depois ter a satisfação de dizer, eu que dei essa ideia. Foi ideia minha. Eu que consegui fazer essa coisa melhorar porque eu sugeri e tal. E fui reconhecido por isso. E você também é importante você reconhecer os bons exemplos, os bons trabalhos, as boas colaborações. E é assim que você consegue envolver todo mundo. Então, com essas três medidas, você consegue ir muito, muito longe em inovação tecnológica. Vou te dar um exemplo aqui do que inovação tecnológica pode gerar de ganho para a sociedade. Aqui eu estou falando especificamente de inovação tecnológica agora. A gente falou de inovação de modo geral, no meio empresarial, mas inovação tecnológica. Eu atendi a um cliente em Russas e ele tem lá um forno que foi dado o nome de Forno Sedan. Acho que por conta do nome dele, do sobrenome que era Dantas, Cerâmica Dantas Forno Sedan. Acho que é por isso. Esse case foi objeto de estudo de um artigo que eu produzi para a Universidade Federal da Paraíba na época que eu fazia mestrado. Então, eu estudava inovação tecnológica naquela época, lá na Universidade Federal da Paraíba. Esse artigo foi publicado, foi publicado no ENEGEP, que é um encontro nacional de engenharia de produção. É um encontro nacional importante, um encontro acadêmico importante. Meu artigo está lá, foi publicado e a gente estudou exatamente o caso do Forno Sedan. Só para você ter ideia, algumas mudanças que ele fez lá e outra coisa, também interessante. Com a participação da equipe dele, ele sempre gostou de dizer que não foi só o Forno Sedan, não foi uma criação só dele. A ideia foi dele, mas fazer aquilo virar uma realidade foi, de fato, também o envolvimento de toda a equipe. Mas o que acontece? Cara, ele consegue produzir cerâmica vermelha, queimando cerâmica vermelha, usando 70% menos lenha do que um forno convencional. O cara consegue 95% menos emissão de gases. Quer dizer, é uma super inovação, inovação tecnológica, num segmento extremamente tradicional, que é o segmento de cerâmica vermelha. O cara faz o que lá? Ele produz telha, tijolos. Quem conhece aqui essa região aqui do Ceará, ali de Russas, Limoeiro, sabe que ali tem muitas cerâmicas e eu tive essa felicidade de presenciar. Que, inclusive, ganhou o prêmio de inovação tecnológica na época, não me lembro nem o nome do prêmio, mas foi uma das inovações tecnológicas premiadas. Mas, enfim, dá resultado. Se você tem ali, realmente, o espírito de inovação, se você tem um espírito para criar coisas boas, para resolver problemas, o mundo está infestado de problemas. E quanto melhor você resolver esses problemas do mundo, usando a sua criatividade, usando a sua capacidade, quanto mais os recursos que você tem, quanto melhor você resolver esses problemas na sociedade, especialmente do seu segmento, mais resultado você vai ter. Porque inovação, ela gera lucro de fato. Você imagina quanto lucro teve essas novas tecnologias, essas novas mídias, que, inclusive, é assunto de uma outra aula que a gente vai gravar aqui, mídias sociais para negócios. O que é isso? Inovação. Então, inovação está com tudo. Você tem que botar essa palavra na sua pauta, na sua rotina diária, tem que pensar nisso, tem que pensar em maneiras de melhorar o seu negócio, porque é assim que você vai crescer. Crescer a sua empresa e crescer o lucro do seu negócio. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.